Começa, delegado. Já descobriu alguma coisa? Não. Já se passaram 30 dias e até agora nada. Mas estamos averiguando. O senhor que deve ser advogado também, sabe aquela história do divórcio que nós estávamos conversando outro dia? Espera aí. O advogado é meu patrão, aquele barbudo. Mas o que é que tem o divórcio? Eu sei que o barbudo é que é o advogado. Eu até encrenquei com ele. O divórcio? O divórcio está virando a cabeça de todo mundo aqui. Até a dona Dionísia, ela já começou com o negócio de querer engastalhar comigo aí. Por que você não aceita? Ela é rica, bonitona. Tá bom. É, poluído. Você casa com ela, com o tempo você se acostuma. Ah, quer dizer que está certo? Claro. Amanhã prepara um cafezinho que eu vou lá na sua casa. Pode ir. Vou pedir a sua mulher em casamento. Olha, você para com isso e não te mede o xadrez, ouviu? Ah, tá vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. É de manhã vou trabalhar.